Música Madre Francisca Rubato, a primeira santa do Uruguai A existência de Madre Francisca Rubato, que tive a alegria de proclamar beata no dia 10 de outubro de 1993, estava assente sobre duas colunas, o amor ardente a Deus, compreendido como o sumo bem e o serviço incansável aos irmãos, de maneira especial aos mais necessitados e aos abandonados. Estas palavras foram pronunciadas por São João Paulo II em seu encontro em 7 de fevereiro de 2002 com as irmãs Capuchinhas de Madre Rubato, no final do seu capítulo geral. João Paulo II prosseguiu, sob a orientação de mestres espirituais iluminados, a vossa madre seguiu o exemplo de São Francisco e Santa Clara, para ser, na igreja e na sociedade, um sinal humilde e mais eloquente do evangelho vivido sine glossa, ou seja, ao pé da letra. Ana Maria Rubato nasceu na Itália, em Carmanhola, perto de Turim, em 14 de fevereiro de 1844. Durante anos, ela se dedicou ao voluntariado, à assistência aos pobres, visitando os doentes no hospital de Cotolengo. Em 1884, um episódio aparentemente casual mudou sua vida. Ana Maria tinha 40 anos de idade. Durante sua estadia na Suíça, passando por um canteiro de obras, ela socorreu um jovem operário ferido na cabeça por uma pedra, que tinha caído do andaime. Seu gesto de cuidado não passou despercebido. Um padre capuchinho, que há algum tempo queria fundar uma comunidade religiosa feminina, dedicada a cuidar dos doentes e dos pobres da cidade, convidou-a a se unir a eles, aliás, para guiar a comunidade. Ela aceitou e, em 23 de janeiro de 1885, assumiu o hábito religioso das terciárias capuchinhas, escolhendo o nome de Irmã Maria Francisca de Jesus. Em pouco tempo, sob seu impulso, as religiosas se espalharam na Itália e, depois, na América Latina, particularmente no Uruguai, Argentina e Brasil. Aqui, na missão de São José da Providência, fundada pelos capuchinhos lombardos em Alto Alegre, em 13 de março de 1901, sete delas foram mortas por um grupo de indígenas armados. Servir os irmãos incondicionadamente e sem limites, eis o que impeliu a Beata Francisca Rubato a abrir o seu coração e a vida de seu instituto à dimensão missionária. Assim falava São João Paulo II durante a audiência em 2002, o mesmo espírito que animou as suas irmãs missionárias, que, sacrificando sua própria vida, deram o seu testemunho de fidelidade a Cristo e de entrega amorosa ao próximo. Madre Francisca Rubato faleceu em Montevidéu, no Uruguai, em 6 de agosto de 1904, e, segundo sua vontade, foi enterrada ali. No dia 10 de outubro de 1993, o Papa João Paulo II celebrou sua beatificação. Em fevereiro de 2020, o Papa Francisco reconheceu sua santidade após a cura milagrosa por sua intercessão de um jovem de Montevidéu, ocorrida em abril de 2000. O jovem tinha sido atropelado, sofrendo uma lesão na cabeça com hemorragias e coma grave. Como São Francisco de Assis, Madre Rubato encontrou Cristo nos pobres e sofredores, foi escrito que ela deu ao franciscanismo uma versão feminina moderna e também que nela se encontra uma das figuras mais importantes do franciscanismo feminino de hoje.